Música Oi galera da Rodolfo da TV, nós estamos aqui com o super-homem, mas o codinome dele é? Magnus Magnus, você veio estilizado a caráter, você não tem medo da kriptonita não meu? Tem não, eu já tomei a vacina da kriptonita e eu vou voar nessa prova, ó É isso aí meu A etapa do Camarato Mundial de Ciclismo Amador amuletado pela UCI União Internacional de Ciclismo Serão 78 quilômetros, 6 voltas no total Uma verdadeira festa do ciclismo brasileiro aqui no Rio de Janeiro E o Marcos Sandro ganhou esse belo pano de fundo da cidade maravilhosa Música 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 Ué! Trabalho!